Você não vai contar novidade nenhuma para Jesus. Ele sabe se você está enfrentando lutas e todos nós as temos. Sejam lutas internas ou lutas externas. A luta faz parte do nosso dia a dia. Teve uma igreja que fica na Turquia hoje, Esmirna. Ela se tornou uma cidade chamada Esmir. Parece a segunda ou terceira maior cidade hoje da Turquia. É uma cidade que os crentes eram legais, eram pessoas muito sérias. E eles foram extremamente, severamente perseguidos. Diz o texto de Apocalipse 2.8 ao anjo da igreja de Esmirna escreva o seguinte. Esta é a mensagem daquele que é o alfa e o ômega, o A e o Z, o primeiro e o último. Que morreu e tornou a viver. E ele diz o seguinte, eu sei o que vocês estão sofrendo. Então a gente às vezes pensa que Deus está desligado, que Deus está desconectado, Deus está em Marte, está viajando, não consegue, não tem a menor noção. Ele está dizendo aqui, eu sei o que vocês estão sofrendo. Mas no verso 10 diz assim, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Ele sabe as lutas pelas quais você passa. E a palavra que ele diz para você não é o que os seus amigos dizem, o cara está nascado, não. A palavra que Jesus diz para você hoje, independentemente da situação na qual você se encontra, é não tenha medo. E aí eu quero dizer para você, tenha fé. Deus tem algo fantástico para a sua vida. A gente é mais dominado pelo medo, pelo sofrimento, incerteza, dúvida. Acha que Deus se esqueceu, ele não se esqueceu. Ele sabe quais são as suas lutas. E ele diz para você, você não está sozinho. Tamo junto campeão. É a palavra de Jesus para você hoje. Amém.